Você me deixou aqui sozinho Esquecido como um saco de plástico Uma coisa velha que você não quer mais com a você Não sou um objeto, sou seu filho Não esqueci que você me abandonou É muito tarde pra você agora É minha vez de deixar você pra trás Cuide bem dos meus irmãos Não faça lá com eles o que fez comigo Talvez eles deixem você entrar em seus corações Mas não eu, você deixou um pedaço Que falta em mim Não quero ser como você Nunca parei com os meus filhos o que você fez comigo Você deixou um buraco no meu coração Não sou um objeto, sou seu filho Não esqueci que você me abandonou É muito tarde pra você agora É minha vez de deixar você para trás Porque você foi embora Me deixou achando que não era bom O suficiente que havia algo de errado comigo Mas na verdade havia algo de errado com você Não sou um objeto, sou seu filho Não sou um objeto, sou seu filho Não esqueci que você me abandonou É muito tarde pra você agora É minha vez de deixar você para trás Você deixou um buraco no meu coração You said your heart Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.